Se um dia eu parar de cantar, vou deixar bem triste os meus cientes Se um dia eu parar de cantar, a minha angola vai ficar bem triste Angola chorar, todo mundo chorar, camona e chorar, meu moço é que chorar Fundeira chorar, acabou de chorar, vamos embora, vamos embora dançar Minha mãe, toda hora chorar, mamãe, 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 vamos embora dançar Esqueça ainda, essa tristeza, nossa vida é mesmo assim Um dia temos, o outro não, será a vontade do pai, não sabemos o amanhã Opa, pão, vai ser boenda Angola, todo mundo chorar, camona e chorar, meu moço é que chorar Opa, pão, vai ser boenda A vida é minha, a vida é tua A vida é minha, a vida é tua, eu te contar isso com ela Para tirar o sofrimento do dia a dia, das correrias Para os filhos poderem jantar, ainda assim Aquele sorriso permanece nesse rosto, papai E se um dia, eu parar de cantar, vou deixar bem triste os meus cientes E se um dia, eu parar de cantar, a minha Angola, vou ficar bem triste Angola, todo mundo chorar, camona e chorar, meu moço é que chorar E se um dia, eu parar de cantar, meu moço é que chorar